A mulher mais influente do mundo, segundo a Forbes. É mesmo? Não, não estamos falando da beissola do OnlyFans. É, é bom. E sim, de Oprah Winfrey, uma das preferidas dos cheirosos. Nunca ouvi falar, irmão. Nem conheço. Oi, Noxicos. Vocês estão bons? Hoje é dia de estender o caso Pediri para Oprah Winfrey. Até agora, nada conseguiu incriminar essa mulher. Nada nem ninguém. Milagrosamente, ela se livra de todas as acusações que são feitas por ela a sua vida toda. E vamos falar um pouquinho dessa pessoa do bem supremo. Perdeu, mané. Não há mola. Conta pra gente. Nós queremos saber. Já deixa seu like e se inscreve e comenta. A Oprah não me convence. Seja membro desse canal, clicando no botão Seja Membro. Membros assistem antes ao conteúdo desse canal e planos a partir de R$3,00. R$3,00? O importante é que você tire o escorpião do bolso. Tá precisando fazer uma grana extra até o final desse ano? Fazendo da sua casa, com o seu celular ou pelo seu computador, com a internet? Eu tenho um método para passar para vocês, mas você vai ter que ficar no final desse vídeo para saber qual é. Pode ser? Beleza. E como você vai trabalhar em casa, já aproveita para trocar esse instrumento de trabalho que você vai usar muito daqui pra frente, que é a sua cadeira. E pra fazer isso, você precisa do João do canal Cadeira Certa. Porque só ele vai conseguir aferir pra você qual é a sua cadeira ergonomicamente perfeita, sendo ela office ou gamer. Então entra aqui no link na descrição desse vídeo, no comentário fixado, você fala com o João direto. E com o link na mão, você compra a sua cadeira. Melhore a sua qualidade de... E olha o caimento dessa minha tech t-shirt na cor Carmener da Insider. O caimento das tech t-shirts são incríveis, né? Fora que você não vai precisar passar, pois ela vai desamassar sozinha e também não vai reter o mau dor. Você não vai passar essa vergonha também. E pra melhorar ainda, você pode aproveitar a Black Insider usando o cupom BARTOLO15, podendo ter até 40% de desconto se você acumular com os outros cupons do site. Acessando aqui no link que eu deixei na descrição do vídeo, no comentário fixado. Descubra já a Insider. Agradecer, claro, o editor desse canal, o Jorjeta, do canal Jorjeta Era Play, por essas edições muito boazinhas e caridosas. E, claro, se inscreva no canal do Jorjetinha. E agradecer aos mais de 97 e quase 98 mil nóxicos inscritos nesse canal. Agradeço a todos vocês, que todos e todas é abundância, todos é demência e diversidade. E bora pro vídeo! Fala, família Belezinha. Eu sou seu pai! Esse é o canal Nerd Família. Bom, nóxicos, um patrimônio de 2.8 bilhões de dólares. Uma mulher empoderada, vencedora, com uma ótima fama na frente das câmeras. Muitos amigos, mas pouca responsabilidade. Ela tem muito a esconder, porque tem muito a perder. Super próxima de pedir, né? Muitas vezes compareceu ao Oprah Winfrey Show. O sonho, né? Pra quem já era celebridade hollywoodiana, era participar pra não ser esquecido. E as novas celebridades, pra ganhar notoriedade. Sempre foi uma enorme alavanca de carreira o programa da Oprah Winfrey. Você apareceu no programa da Oprah, quer dizer que você tá no jogo. Ainda não foi moído pela máquina de moer hollywoodiana. Empolgante! Oprah, né? Essa mulher envolvida em tantas causas humanitárias, mas parece que todas de aparência. Mas esse encantamento começa a acabar quando você analisa a Oprah, a pessoa. Analisar o seu meio. E eu não estou dizendo como fez o Kajuru com a moça lá. Eu entendi a referência. A Oprah sempre usou traumas e sofrimentos pra engajar os seus conteúdos. Inclusive, no ato de péssimo mau gosto, em um programa, ela deu pras mulheres que estavam na plateia, né? Pro auditório, um carro pra cada uma das que estavam lá. Vocês já viram essa viralização? Ela simplesmente deu um Toyota pra cada uma das mulheres que estavam na sua plateia. Acho que era Toyota. Tinham quase 300 mulheres ali. Mas aqui vem a pegadinha que ninguém ficou sabendo dos bastidores desse programa. Pouquíssimas mulheres, quase nenhuma pra falar a verdade, teve acesso a esse carro. Você sabe por quê? Porque ela não recolheu o imposto desses carros. Em um Toyota, nos Estados Unidos, quando você compra e paga o ICMS na hora que você compra, você tem que pagar na retirada ali. No pagamento do produto, você paga o imposto. É diferente do Brasil. Então, cada uma daquelas mulheres tinha que ter, à vista, 7 mil dólares disponíveis pra tirar esse carro. O que aconteceu? Quase nenhuma delas tinha. Mas, mesmo assim, a Oprah teve aí mais um dia de mulher mais generosa da televisão americana. Ninguém ficou sabendo da realidade. A realidade nua e crua é um pouquinho pior, né? Eu tô falando isso pra vocês da Oprah porque a Oprah, pro brasileiro, ela não importa quase nada. Ela não é uma celebridade de expressão popular. Se você perguntar pra uma pessoa normal, do dia a dia, na rua, ela nem sabe quem é a Oprah. É uma realidade isso aqui. Mas a gente tem que trazer porque alguns fatos são importantes pros populares também. Como, por exemplo, a entrevista extremamente humilhante e fechatória. A pior entrevista, considerada a pior entrevista da história da TV americana, que foi a entrevista que a Oprah fez com o Michael Jackson. Ela ficou falando da sexualidade dele, né? Dando a entender algumas coisas que ele teria cometido, bem como que ele não gostava de ser preto. Fazendo o astro pop ficar constrangido e tendo que explicar que ele tinha uma doença severa, que é o vitiligo. E, claro, que foi descreditada. Uma das pessoas que mais descreditou todas as falas do Michael Jackson na história do mundo foi a Oprah Winfrey. E aqui começa a aparecer a cratera que envolve o Oprah Winfrey, quando a gente fala do movimento Me Too. Lembra desse movimento? Aquele movimento de mulheres pra denunciar os homens por axédil, mesmo que eles não sejam culpados? Pois é, eu sei. Se não fosse o Me Too, talvez não teríamos esse escândalo do Buff Daddy, do P. Diddy. Talvez. Mas eu acho que aconteceria do mesmo jeito. Mas quem encabeçou, né? Quem encabeça essa virtude contra o P. Diddy é o movimento Me Too, ao qual a Oprah está intimamente ligada, porque é um movimento extremamente lacrador. Mas dois dos maiores acusados desse movimento, estranhamente, eram as pessoas mais íntimas de Oprah, que era ninguém menos que Sean Diddy Combs, o Puff Daddy, e também Harvey Weinstein, né? O gordinho do roupão que fazia o teste do sofá e através dele que as atrizes grandes consagradas conseguiam os seus Oscars, um dos maiores escândalos da história aí de Hollywood, principalmente essa parte da academia do Oscar. E nesse sentido, até o Jorge Kajuru achou putaria demais o que o gordinho fazia com as mulheres. Oprah não deixa ninguém perguntar pra ela sobre esses homens, nem sobre P. Diddy, nem sobre Harvey Weinstein. Ela não deixa, ela não dá abertura pra essas perguntas. Quando alguém tenta perguntar, os seguranças afastam e acabou a conversa. Aliás, eu falei do Michael Jackson, Oprah foi uma das grandes responsáveis por disseminar que Michael Jackson era Pido. Mesmo ela estando na lista, né, daquela ilha da fantasia, né, que acabou desencadeando um filme denúncia chamado Sound of Freedom, né? A necessidade de ter esse filme, você vê como a necessidade, ela bate a sua porta. Ela estava justamente nessas ilhas que se praticava justamente a Pido. Que eu nem posso falar o nome do dono da ilha, né, porque senão esse vídeo vai pro Beleléu. Exatamente. Aproveita que a gente chegou na metade desse vídeo, são questões bastante sensíveis, né, esse vídeo vai ser dificilmente empurrado pra frente. Você pode ajudar deixando o seu like e comentando a Oprah não me convence. Vamos fazer isso pra nós? Bora, 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 bora. Aí a gente veio um pouquinho pro Brasil, eu falei pra vocês que ela não era muito conhecida aqui. Porém, tem uma celebridade ao qual ela se agraciava muito, tá, muito aqui. E essa celebridade é ninguém menos que João de Deus, o homem da cura milagrosa, da rola mágica, o preferido de alguns ministros do amor. É coisa do Brasil, a cantora mais sexy é homem, o homem mais honesto tá preso. E o João de Deus é do capeta. Tudo bem, ele não sabia, não sabia? Essa galera sabe muito mais do que a gente pode imaginar. Mas vou adivinha aqui comigo, adivinha assim, ela se retratou quando o escândalo de João de Deus veio à tona? Parece que não, né? O que a gente pode esperar de uma esquerdista, né, de uma extrema progressista fazer minha culpa algum dia? Acho que não! Esquerda não pede desculpas, sabe por quê? Porque é mais suja do que pau de galinheiro. Ela só tá do lado do Me Too porque se ela sair agora pra ajudar os seus amigos, vai ficar muito feio. Parece então que essa ótima pessoa bem, entre aspas, aqui, né? Só faz a sua caridade quando reverte na mesma proporção a sua imagem. A amiguinha do Barack Obama. Pois tivemos um dos maiores incêndios da história do Havaí. E acreditem, ela negou abrir passagem pra salvar pessoas desse incêndio porque ela tem uma propriedade muito grande, muito rica no Havaí. E pra passar bombeiro e pra passar as vítimas, ela negou essa passagem. Tiveram que acionar a justiça pra obrigar ela a deixar passar a galera e deixar passar os caminhões de bombeiro. Evento ao qual morreu mais de 100 pessoas queimadas. Era a queimada de extrema direita do Bolsonaro, né? Claro! Aliás, esse incêndio do Havaí, se você pesquisar a fundo, ele é bastante curioso. Porque bilionários como Jeff Bezos e a própria Oprah não tiveram nenhum gravame que o incêndio. O incêndio não chegou nem perto das propriedades deles. O que acende mais uma teoria da conspiração. Que delícia, né? Eu tenho horror, carro de pobre! Pra mim, pobre e ser humano é a mesma coisa. Em 2007, tem uma história muito fedida da Oprah aqui. Em promessa ao Nelson Mandela, o lula do continente africano, até no sentido mentiroso da sua história de vida, decidiu Oprah abrir um instituto caríssimo em homenagem ao Mandela. O custo era tão alto que ela chamou a Angelina Jolie, que já era engajada ali em causas da África. E a Angelina Jolie declinou essa parceria, porque achou ali uma coisa elitista demais, luxuosa demais. Não era a ideia que ela queria passar. E foi feita uma escola, um instituto. E nessa escola aconteciam coisas sinistras. E agora nós sabemos a ligação dela com o Pidiri e outras celebridades que adoram dar essas festinhas. Faz todo sentido. Os predadores. Cadê a Naru pra arrancar a presa desse predador aqui? Não arranca, né? Aí você fala, bom, ela montou o instituto e ela nem ia lá, né? Era apenas uma coisa pra fazer o marketing de imagem dela. Não, 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 Palmolengo. Ela quem selecionava as meninas que seriam as candidatas desse instituto. Escolhia pessoalmente. Um certo dia, uma dessas alunas desse instituto apareceu na sua bolsa com um feto recém-nascido. Detalhe, era um colégio interno ao qual os pais só podiam visitar a cada dois meses. E um instituto que custou 40 milhões de dólares pra ser feito não tinha sequer uma câmera de segurança pra garantir a segurança ali das meninas, né? Que somente mulheres estavam ali. Que coisa mais estranha, né? Que coisa um pouco suspeita. Quer saber um pouquinho mais sobre o Mandela? Procura no Google aí, digita assim, Mandela Pneus. Você vai entender o que eu tô falando do Mandela também. Veja o que ele fazia pela sua revolução com os seus opositores. Era uma pessoa muito do bem. Prova de abuso nesse instituto não param até hoje de aparecer. A gente tem que entender aqui que celebridades como a Oprah Winfrey não estão suscetíveis de não cometer crimes bárbaros, tá? Mesmo que seja sob a sua gerência e não apenas com a sua mão. Oprah era amiga íntima de Weinstein. Oprah era amiga íntima do Sean Diddy Combs. A Oprah foi aquele caso de morra heroína ou vivo bastante pra se tornar a vilã. É a celebridade que hoje mais segrega homens e mulheres, brancos e pretos, americanos e latinos. Enfim, ela o tempo inteiro bota fogo nessa fogueira. Ela tem um forte manto da virtude. É intocável, é incrível, é dadivosa, poderosa, perigosa. Nós precisamos parar de celebrar o sucesso. Começar a entender que celebridades que sinalizam virtudes pode ser pra esconder justamente o que ela é. Achei bonito, viu? Porque Jeff Bezos, né, o presidente da Amazon, o George Soros, o maior financiador do socialismo mundial, Bill Gates e também a Oprah são bilionários queridos pela esquerda progressista. Enquanto os outros bilionários como Elon Musk são os malvadões, os capitalistas, porque o fim justificam os meios. Quem dá dinheiro pra esse movimento, pra manter essa galera doente como celebridade e poder, é quem interessa. Os outros não estão na turminha. O problema da galera não é o capital, né, os capitalistas malvadões. É quem não sinaliza virtude a eles. No fim, o ouquismo nada mais é do que uma máfia. Petiche de riquinho. Essa mulher, no mínimo, no mínimo, sabia de tudo que acontecia nessas festas do Pediri e como ele agia em Hollywood. No mínimo. Alguma omissão, pelo menos, ela já tem. Ela é conhecida por prejudicar concorrentes. Mas conhecida mesmo, tá, de ser uma pessoa péssima com os seus concorrentes. Filantropia, só por aparência. Já deu rasteira em meio mundo. Não sei como ela não é candidata da esquerda à presidência. Porque a Câmara, praticamente, é uma versão magda da Oprah Winfrey. You know, we have to stay woke. Like, everybody needs to be woke. Nós não podemos pegar essa ideia de que uma mulher preta periférica que venceu na vida e se tornou uma bilionária é uma pessoa boa por isso. Pessoas ricas também podem ser muito ruins. E eu não estou falando do modo xoxalista aqui. Que o rico é malvadão. Não é isso. Existem mulheres pretas ricas que são péssimas pessoas. Isso é inerente à natureza humana e não apenas à cor de pele e à condição social. Ela se diz cristã, mas prega ali mensagens de ocultismo de forma livre. Ela se diz temente à Bíblia, à Deus, mas é extremamente abordista. Oprah não me convence, e eu acho que ela não convence vocês também. Nesse momento, ela quer se livrar do pedire, porque se torna uma ameaça ao laque, né? Duro. Aquela carapaça que ela se esconde ali embaixo. Já jogaram a poeira pra debaixo do tapete com o Einstein. E no fim, acho que Jay-Z e Oprah é quem manda ali quem vai ser processado, quem vai sumir, quem vai ficar. Eles são os cabeças. Pode não acontecer nada? Tudo aqui nesse vídeo é ilação? Sim, porque nós nunca teremos um processo legítimo contra esse tipo de pessoa tão poderosa. Mas Oprah não é todo mundo que é ignorante. De olho em você, hein, vagabundo! Antes de terminar este vídeo, vamos falar do jogo que ficou passando ali atrás, que é o Bionic Command, esse game da Capcom da mesma época ali do Ghost & Goblins, na década de 80, que é muito legal. Apesar de que esse é uma das raras vezes que a versão do Nintendinho, apesar de ser muito feia, né, de gráfico, um pouco feia, é muito melhor porque é um estilo Metroidvania. Esse é um game de arcade clássico, mas eu gosto também, tá? É um game bem simpático, Bionic Command. Joguem, joguem, joguem. E se você gostou desse vídeo, calma, fica mais um pouquinho, porque eu acho que você se interessa em ganhar uma renda extra até o final desse ano. E com o dólar chegando realmente a 6 reais agora, você ganhando em dólar, qualquer um dólar é 6 reais. Se você começar agora, clicando no link da descrição que eu deixei nesse vídeo, e com o minicurso totalmente gratuito que o Daniel Alvarenga vai passar pra você, você começar aplicando e agora, até o fim do ano você já começa a fazer uma renda extra. Eu acho que te interessa, né? Tem um celular, tem um computador aí na mão? É isso que você precisa, trabalhando em casa, tá? Segurança do celular, do lado da sua família. Vamos lá? Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Pode ser? Eu, bota a cama. Você comeu batatão. Batatão. Você comeu batatão. Batatão. Eu, bota a cama. 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 Obrigado.